Sete ritmão, DJ Alemark Alemark no beat, só Pesado no toque, trajado de chefe, vou com o Robocop carregado Nós não aceita diploma de otário Vou pique jogador milionário, levando a vida de empresário Ela quer beijar minha boca, vem tirando a roupa louca Rebolando no talento, se eu te pego moça, vou meter com força Um atrás da outra sem tirar de dentro, é que eu sou tipo Torito No toque da Sorrento eu vou cortando o vento, a onça que pula vira tapete Vou com o Felipinho, tubarão de caça, que o moleque não é da NASA, mas toca os foguetes É que eu sou tipo Torito, no toque da Sorrento eu vou cortando o vento, a onça que pula vira tapete Vou com o Felipinho, tubarão de caça, que o moleque não é da NASA, mas toca os foguetes Pego a minha naveira e saio de peão, 24 na face e os pano é de grife Antigamente elas não davam uma atenção, e hoje elas querem me dar na intenção do pico É 2023, iniciei os projetos, eu tô na caminhada em busca do cifrão Antigamente a minha vida era um tédio, Deus já me abençoou na conta até em mais de milhão Hoje a conta tá forrada, a garagem lotada, eu tô com várias naves, no Guarujá comprei uma mansão Ela se amarra na pegada do malandro, tá com Rolex no pulso e os 30k no cordão A minha humildade continua a mesma, sempre foi minha essência, isso não vai mudar Metendo marcha, seguindo sempre em frente a caminhada, eu sei que é dura, mas não vou parar Ô liberdade pros amigos que está de tranca, desigualdade social, aqui se vende em estampa Quem nunca sonhou em ter uma nave branca, uns nasce em berço de ouro e nunca vai lutar Um brinde pros trabalhador que leva a vida no sorriso, o memo passa no sufoco, põe o mundão pra girar Esses tem o meu respeito, Deus sabe que vem do gueto, humildade pé na porta, a vitória vai chegar César Zé, esse é o novo sócio, tá 10 a 10, tá pra negócio Fala a linguagem do corre, invejos até se morde, mas vai ter que acelerar se quiser me pegar Que o Alemark é o novo sócio, tá 10 a 10, tá pra negócio Fala a linguagem do corre, invejos até se morde, mas vai ter que acelerar se quiser me pegar Sete ritmão, DJ Alemark, Alemark no beat, só estrada E aí Fala a linguagem do corre, invejos até se morde, mas vai ter que acelerar se quiser me pegar